Oi gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra fazer a resenha pra vocês de um produto que eu tenho usado bastante nessas últimas semanas, que é a máscara da Canto. Essa máscara aqui custou 5 libras e ela tem assim uma infinidade de óleos vegetais, não tem nenhum tipo de silicone, não tem parabenos, não tem óleo mineral, eu vou mostrar aqui pra vocês os óleos que ela tem. Tem glicerina, tem manteiga de carité, tem óleo de abacate, tem óleo de coco, tem óleo de amêndoas, tem óleo de jojoba, tem azeite de oliva, tem manteiga de manga, tem óleo de neem, tem óleo de cenoura, óleo de argã, óleo de macadâmia, tem extrato de aloe vera, que é a babosa, tem vários óleos e vários extratos vegetais. A máscara vem assim, numa embalagem de 340 gramas, ela é branca e tem uma consistência firme, a gente pode virar aqui que ela não cai e ela tem um cheiro de abacaxi. O cheiro é uma coisa assim que eu não tenho, particularmente eu não tenho muito problema com cheiro, eu gosto de cheiro doce, o meu cheiro favorito é o cheiro de coco, mas essa daqui eu achei o cheiro um pouquinho forte, é um pouquinho forte demais. Apesar de eu não ter muito problema com cheiro, eu achei que esse cheiro é assim um pouquinho too much. E na verdade ela tem um cheiro de abacaxi, que não tem nenhum extrato de abacaxi na fórmula, pelo menos eu não vi nada relacionado a abacaxi na fórmula, mas ela tem um cheiro de abacaxi que não é o cheiro natural de abacaxi, é um cheiro assim bastante artificial, é mais ou menos um cheiro de bala de abacaxi ou um cheiro de gelatina de abacaxi, aquele cheiro industrializado. Na embalagem dele ele disse pra gente aplicar no cabelo, mecha por mecha, dando uma atenção especial às pontas secas e as pontas que são danificadas ou que tem pontas duplas e tal, e deixar no cabelo por 30 minutos e enxaguar. Ele disse que pra cabelo extremamente seco, extremamente danificado, a gente pode usar isso como um leave-in, como um creme de pentear. Eu geralmente eu uso essa máscara, mas eu nunca deixo 30 minutos, eu acho que 20 minutos assim a gente consegue absorver bastante da máscara. Em 20 minutos eu acho que o resultado também é muito bom. Se vocês quiserem deixar por 30 minutos, por 40 minutos, pode deixar. Principalmente quem tá com o cabelo bem seco, bem danificado, pode deixar por mais tempo. Se o seu cabelo estiver ok, eu acho que não precisa 30 minutos, os 20 minutos que eu uso são ok. Como máscara eu acho que ela é uma nutrição maravilhosa pro cabelo. Eu tenho usado bastante, a minha já tá aqui ó, no meio mais ou menos. Eu já usei várias semanas e eu acho que a nutrição dela é maravilhosa, principalmente porque ela tem vários olhos, são uma média de 10 olhos e o meu cabelo fica muito bom. Talvez pras meninas que tem um cabelo menos crespo que o meu, ou que de repente tem um cabelo que pesa fácil, pode ser que dê uma pesada, eu recomendo que vocês testem pra ver ou que deixem em menos tempo. Como um leave-in, ela é ótima também, eu testei também como leave-in, creme de pentear. E eu achei excelente, principalmente porque usando essa máscara eu não preciso passar óleo depois. Geralmente eu passo o leave-in, o creme de pentear, passo um pouquinho de óleo e um pouquinho de gel no cabelo. Quando eu uso, eu uso só essa máscara e depois passo gel. Eu não preciso usar um óleo no meio, porque essa daqui ela tem bastante óleos e ela já é pesada como eu gosto. Pra quem tem cabelo mais aberto que o meu, menos crespo que o meu, talvez ela pese como leave-in, porque ela tem muitos óleos. Se o seu cabelo geralmente pesa com alguns produtos, se o seu cabelo geralmente ele fica, não fica tão bom com muitos óleos, talvez não seja ideal pra você usar ela como leave-in. Mas se você tem um cabelo crespo como o meu, se seu cabelo adora óleo, é daqueles que nada pesa no cabelo, como é o caso do meu cabelo, que praticamente nada pesa nele, vocês vão gostar muito dela pra usar como leave-in. Como nem tudo são flores, eu sei que ela é bem difícil de encontrar no Brasil, em alguns lugares da Europa ela é fácil, aqui em Londres é bem fácil, em qualquer afro shop que você entrar, vocês vão encontrar vários produtos a canto e essa máscara aqui é super fácil de encontrar. Ela custa uma média de 5 libras, eu vou deixar aqui embaixo o site, onde uma loja que eu compro sempre, que eu sei que entrega no Brasil, entrega na Europa, se vocês quiserem experimentar essa máscara. Então eu espero que vocês tenham gostado dessa resenha, beijo, até a próxima, tchau tchau! E aí E aí